Acho que é a primeira vez, né, mano? Se encontra presente aqui no S. Diretamente do RJ, encosta pra cá, Nego Drama! Receba alguma salva de palma, Nego Drama aí, família. Salve, salve, boa noite, rapaziada. Então, eu quero ver se esse monstro sabe desenvolver na gastação. Brota, Prado. Boa noite pra nós, Magi Monstro. Forte abraço. Fala o beat, Nego Drama. Pode ser bom bebe de cria. Bom bebe de cria. A gastação da prometida. Eu começo. Quem quer batalha boa grita sangue! Sangue! Aí, família, o Magui vai ficar louco, certo? Nego Drama diretamente da Batalha do Tank. Relique a Monstra contra Prado. Revelação de São Paulo. E o bicho vai pegar, Geralt com a mão pra cima. DJ! Bota lá, aí, Marcia! Mão pra cima, Geralt! Assim, ó. Assim, ó. É batalha, bate. Volta ao ataco contra o Respondinha. Bateia, o quê? Sangue! É batalha, bate e volta ao ataco contra o Respondinha. Eu botei aqui é o quê? Sangue! Nego drama no pique da extração Tu tá ligado, mano? Eu chego na improvisação Porque minha rima sobressai Sua cara é fã Esse mesmo cozinharam no airfry Não tenta comigo Sabe que eu te amasso Se liga no papo bolado Que eu chego fazendo aqui no compasso Nego drama Tá ligado que é um só caminho Você comeu uma panela de nhoque sozinho E hoje eu como uma batalha Tá entendendo? Vai perder porque você é canalha Vai perder porque é verdadeiro Nem vou gastar você Porque eu prefiro gastar dinheiro Tá entendendo? Vai faz o corre, nóis não para Você quer vir pra cima Você vai pular na bala Foi na airfryer que cozinharam o gordão E hoje você é cozinhado na panela de pressão Na panela de pressão Você comeu um quilo de feijão Você quer gastar dinheiro, não é um kit cat Mas ia postar regime, você perdeu no esporte bet Você vai ser mastigado Sabe que agora vai perder pro prado Tem o feijão tropeiro Você é um idiota Vai ser mastigado Vai virar o feijão da tropa Que feijão da tropa? Tu tá tranquilo, mano? Você tá de lorota Nego drama Minha rima esbanha E tua pança que parece um bolinho de laranja Só que nessa você se engana Você tá ligado, tuta Que você não é bacana É o nego drama Só que ele não tem fama Nego drama Entre a lama E a lama Entre a lama E a lama Tu tá tranquilo, mano? Eu vou até em Copacabana Bagulho é doido Só rima escrota Te expulsaram do Masterchef Porque comeu a comida toda Tá suave, pai? Eu vou até amanhã Eu não sou a vengói Eu não sou o Eric Jacquin Vai pra Copacabana Porque você tá moscando Você tomou um headshot E olha seu Copacabana Copacabana Palmas, família Acabou Bora lá, feijão Gratidão, cara não que prestou atenção Vamos à votação Por ordem de quem começou Barulho para as rimas de Nego drama Barulho para Prado Acho que deu Prado, né? Jornal do Zen 3, 2, 1 Um voto pra Prado Outro O que que é X? Outro X Um a zero Prado, certo? Não, eu sei É porque é o primeiro round Rapidão Só pra Explica aí, 90, pra galera Fala mesmo O que seria o X? Pra galera entender É quando eu não cheguei numa decisão Empatado, certo? É isso Pra quem não sabe O que ele falou Parece que eu não sei o que eu tô fazendo Eu votei bem consciente Então, um a zero Prado Porque o voto da plateia E de Coel Certo foi pra ele E do 90 Deu um empate Então, vamos que vamos Quem terminou foi Prado Prado começa Qual beat você quer, Pradão? É isso? O que que é isso? O que que é isso? É trio, porra Porra, fiquei no vácuo É nóis Racionais é foda Beat de trio, DJ Racionais é foda Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a Racionais Vamos pra cima geral Vamos pra cima geral Vamos pra cima geral Geral, 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 geral Só tem duas opções E qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções E qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Só tem duas opções E qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Vai perder no trio, fio Que eu sou sangue frio Você tá moscando Você tá tão desanimado Que o povo até tem gritado Pra ver se tá te animando Vê se cê se animado Ouviu o conselho da mina Direço a paz Seu bug é do Racionais Mas você não raciocina Cê não manda nada Calma Porque o Prado te tem na palma Você sabe que eu já tô calmo Cê é meu alvo, eu tiro tua alma Porque sabe como é que funciona O Prado no palco é rock'n'roll Esse ano contrataram o Dudu Mas eu que tô fazendo esse show Tá fazendo esse show? Meu freestyle Tu tá tranquilo, meu parceiro Eu chego fazendo Em cada detalhe Nego, o drama vai rimando acelerado Meu parceiro Tá ligado? Eu tô no sigilo Camisa do Corinthians Valeu, Ronaldo Com 132 quilos Tá tranquilo Na gastação Você então aceita Fazendo freestyle Volgada nessa porra Tá ligado? Quando eu chego no mic Então respeita Eu respeito Não me perco Tô tranquilo Sei que eu jogo o jogo E de gente boa Que eu me seco Se eu sou o Ronaldo Eu sou verdadeiro Artilheiro 190 quilos Me corre bem mais Que o Zagueiro Gol 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 Três, dois, um Rima Cê joga o jogo, né? Cê joga o jogo, né? Tchau Um Três, dois, um Nego, o drama vai fazer é no rap Tá ligado? Meu parceiro não se ilude O seu jogo é Pac-Man Só que cê tá comendo x-tudo Aí meu mano prata é feio pra caralho Parece yoi acima do peso Não tenta comigo no freestyle pesado Sabe? E agora é atropelo Tio, eu tô fazendo uma rima Quando eu tô rimando eu alimento almas Cê sabe que eu faço meu corre Nesse mundo eu só tô pagando meu karma Eu sou o Pac-Man porque minha rima é uma arma Mastiguei os fantasmas que rimeu diabo Hoje eu tô me alimentando dos traumas Que nos trauma Tá ligado? Na levada Você gordin desse jeito Parece um bujão de gás com capa Tu tá ligado meu parceiro Eu represento o Rio de Janeiro MC Nego Drama vai fazendo um verso nessa porra Tá ligado? Eu sou ligeiro Você é ligeiro pra perder Você vai morrer Cê sabe que o Prada acabou com você Com certeza tá ligado que agora é sem caô Eu sou um putejão de gás Quando eu explodi o Brasil inteiro me escutou O Brasil inteiro te escutou? Se liga meu parceiro Eu chego fazendo rap e tô pronto pro caô Eu taquei fogo na casa Mas Nego Drama rimando você lombra Único barulho que você conhece é pipi No microondas Tem, tem, tem Cadê as palmas família? Palmas pra esse round pesadíssimo Votação sincera da galera Escolhe um e faça muito barulho Por ordem de rima Barulho para Prada Nego Drama Pela plateia Prada Jurados em 3, 2, 1 Prada, próxima fase Uma salva de palmas pro Nego Drama família Botija de gás com capa Botija de gás com capa